Bandeiro, bandeiro Vai Já tá na hora de seguir a sua vida Aprendendo a conviver sem precisar de mim Você sabia que seu bem é da folia Vai a noite, vem o dia, sempre foi assim Te dei um papo de malandro E malandro é papo reto, tudo certo Se quiser vazar Mas se acaso você se arrepender E se chegar na humildade Pega o bonde e vem Do samba Cai no samba Que vai entender Que eu nasci no samba Dentro de um pandeiro O meu destino é cantar Cai no samba Cai no samba Que vai entender Que eu nasci no samba Dentro de um pandeiro Vai Já tá na hora de seguir a sua vida Aprendendo a conviver sem precisar de mim Você sabia que seu bem é da folia Vai a noite, vem o dia, sempre foi assim Te dei um papo de malandro E malandro é papo reto, tudo certo Se quiser vazar Mas se acaso você se arrepender E se chegar na humildade Pega o bonde e vem Pro samba Cai no samba Que vai entender Que eu nasci no samba Dentro de um pandeiro O meu destino é cantar O meu destino é cantar O meu destino é cantar Cai no samba Vai E vai entender Que eu nasci no samba Dentro de um pandeiro Vai Vai Tchau, tchau.